Olá, tudo jóia? Preparado para mais alguns desafios? Espero que sim, vamos que vamos, né? Bom, mais uma questão, o Ministério Público é instituição permanente, marcar incorreto, olha eu, recomendando para o aluno para não cair nas pegadinhas, marcar incorreto, vamos lá. O MP é instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Moleza, né? Moleza, fácil, capte do 127, são princípios institucionais do MP a unidade, indivisibilidade e independência funcional, fácil. As garantias do MP, do membro do MP, são a vitaliciedade, inamovibilidade e redutibilidade funcional de subsídio, perfeito, perfeito, né? Claro, sempre lembrando, princípio se aplica ao membro atuando a sua atuação típica, garantia se aplica ao agente público, dando-lhe proteção estatutária. O MP da União compreende o MP federal, do trabalho, militar e distrito federal e território, perfeito. Sobrou a letra E, compete o MP representar o Estado judicial e extrajudicialmente, né? Exercendo atividade de consultoria, tudo errado isso aqui. Olha lá, a Constituição Federal, artigo 129, inciso 9, proíbe a representação do Estado, né? Não pode, de jeito nenhum. O que mais? Mais um. Sobre o MP, é incorreto, de novo, incorreto afirmar. A critério do relator, o Procurador-Geral da República será ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo. A critério, olha, isso aqui, você não precisa nem saber a regra específica, mas olha só. Se a ação é de inconstitucionalidade, olha lá, e o MP vai zelar pelo comando constitucional, pelo ordenamento jurídico, e o ordenamento jurídico tem como base a Constituição Federal, é claro que em todas as ações de inconstitucionalidade, quando não for o MP o autor, ele tem que ser ouvido. E o PGR é o chefe do MP da União, mas ali ele é membro do MP, ele está exercendo função típica, ele é órgão de execução, órgão de atuação. Então, não é a critério do relator. Se o relator não quiser, não escuta, né? Não, a lei exige, deverá ser previamente ouvido, tá bom? Só por curiosidade, isso é lá no artigo 103, parágrafo 1º da Constituição Federal. Mas assim, você nem precisa saber do 103, né? Se é a ação de inconstitucionalidade, entendeu? Bom, é competência... E aí, lógico, né? Ficou a letra A. Você vai marcar o incorreto? Mas vamos ver as outras. É competência privativa do Senado Federal processar e julgar nos crimes de responsabilidade os membros do Conselho Nacional do MP, inclusive aqueles indicados pela Câmara. Se é membro do Conselho Nacional do MP, competência aí do Senado Federal, ok? Está correta a afirmativa. O que mais? A despeito da expressa referência constitucional, que prevê a competência privativa do Presidente da República para iniciar projetos de leis que disponham sobre a organização do MP da União, detém o Procurador-Geral da República faculdade constitucional análoga. Eu entendo que foi uma escorregadinha, né? Escorregou aí o legislador, que ele fala realmente competência privativa do Presidente da República e diz que o PGR também pode, entendeu? É isso, bem, eu tenho um destaque que está correto. O que mais? São exemplos de vedações atualmente previstas para os membros do MP? Não pode participar de sociedade comercial? Na forma da lei, se é certo, acionista ou cotista. Exercer ainda que disponibilidade a qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Exercer advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorrido três anos de afastamento do cargo, por aposentadoria ou exoneração. Isso aqui é uma remessa ao 93 da Constituição Federal, e aí 93, 95, né? E aí a gente consegue ver que isso aqui está tudo perfeito, correto. Seguindo, não constitui função institucional do MP. Não constitui, de novo, marcar incorreto sobre função institucional. Não constitui função institucional. Então, promover privativamente a ação penal pública é sim. Defender judicialmente os interesses, os direitos e interesse da população indígena, sim. Orientar e defender em todos os graus os necessitados. Não, 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 não. Aqui é a defensoria pública, né? Defensoria. Está lá no artigo 134 da Constituição Federal. Isso aqui não é competência. Necessitado e por suficiente. Expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar. Certinho? E exercer o controle externo da atividade policial. Perfeito. Então, realmente, defender os necessitados não é atribuição do MP, e sim, da defensoria pública. Ok? Seguindo. Caso hipotético. Estevão e Pantaleão debatiam a respeito dos distintos aspectos que caracterizam o MP no Brasil. Ao fim, não alcançaram o consenso a respeito da posição dessa instituição no âmbito das estruturas de poder e das funções que deve desempenhar. A esse respeito, é correto afirmar que... Nem é um caso hipotético, né? É um blá, 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 que não serve pra nada, né? Só pra encher linguiça. Ou seja, a respeito do MP, vamos lá. É correto afirmar. Pronto. Só serve um final. É instituição constitucionalmente autônoma, sem qualquer subordinação aos poderes executivos, legislativos e judiciários. Perfeito, né, não? A exemplo do Ministério da Fazenda e do Ministério do Trabalho, é órgão do poder executivo? Não. O que mais? É órgão do poder judiciário? Não. Representa o poder executivo na sede judicial? Não. É função essencial à justiça? Sim. Tendo incumbência de representar os necessitados? Não. Né? Então, realmente, é a letra A. Boazinha, perfeita, tranquilo. Né? Fácil, fácil, fácil. O que mais? Ernesto, estudante de direito, decidiu inteirar-se a respeito da sistemática legal afeta a organização do MP. Mas, especificamente, em relação à natureza jurídica e fundamento de validade das leis existentes. É correto afirmar que a organização do MP estadual é disciplinada. Olha só, essa questão é muito boa. Técnico do MP, muito boa. Então, podia ser FGV. Ó, organização do MP estadual. Vamos lá, preste atenção. Vamos lá. Ela é disciplinada exclusivamente na Constituição da República? A organização do MP? Só tem regra de organização do MP na Constituição da República? Não. Né? Na Constituição da República... Ela é disciplinada na Constituição da República e em lei complementar estadual? Ou... Ela é disciplinada na Constituição da República, em lei ordinária federal e em lei complementar estadual? Ela é disciplinada na Constituição da República do Brasil, em lei complementar federal e em lei complementar estadual? Qual é a diferença? Aqui a lei é ordinária, aqui a lei é complementar. Percebeu? Ela é disciplinada na Constituição da República, em lei ordinária federal e em lei ordinária estadual. Aí vem isso aqui, né? Complementar estadual, complementar estadual. Ordinária federal, ordinária estadual. E aí? Aí você vai lembrar que o MP do Estado, ele tem lá a Constituição Federal, né? Tá lá no artigo 128, né? 127, 128, falando dos Estados, né? Aí tem a lei nacional do MP. A lei nacional é a lei 8625. Essa lei, ela é ordinária. E a lei que regulamenta o MP no Estado, ela precisa ser uma lei complementar estadual. E isso você encontra lá no 127, parágrafo segundo, né? Da Constituição Federal, que diz o seguinte, ó... O MP, a OMP é assegurada a autonomia, nananá, nananá, e a lei disporá sobre a sua organização. Né? Não diz que é uma lei complementar. Se não fala, é uma lei ordinária. Aí o 128, aí você vai assim, mas Caldete tem um lá que diz que é complementar. O 128, parágrafo quinto, diz o seguinte, ó... Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos procuradores gerais, estabelecerão organização e atribuições do MP. Entendeu? Então, o que que nós temos para os Estados? A Constituição Federal, trazendo lá regras gerais, uma lei ordinária federal, a chamada Lei Nacional do MP, e a lei complementar do Estado, que organiza o seu MP com base nas duas normas acima. Entendeu isso? Ok? Então, olha que questão legal. Letra C. C. Tudo bem que não falou da Constituição do Estado, que também está lá o MP na Constituição dos Estados, né? Mas, essa é a melhor resposta. Tranquila? Excelente questão. Pegou muita gente que esqueceu qual era o tipo da lei. É! Cuidado com isso! Cuidado! Seguindo. Após ampla investigação, o promotor de justiça, com atribuição, constatou que determinada construtora, aqui é caso hipotético, vamos lá. Então, após ampla investigação, o promotor de justiça, com atribuição, constatou que determinada construtora, que atuou, é, com atuação em diversos Estados, do território nacional, inseria em todos os contratos que celebrava, uma cláusula nitidamente ilegal e gravosa para os milhares de adquirentes das unidades habitacionais que comercializavam. A construtora foi notificada para cessar com a prática, mas negou-se a fazer. Abusada, né? Pois é. Considerando a natureza dos interesses envolvidos, opa, 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 O membro do MP deve ajuizar em face da construtora, com o objetivo de proteger os adquirentes das unidades atuais e futuros. Olha lá, o que nós temos aqui? Milhares de adquirentes. Entendeu? E o que nós temos aqui? Uma cláusula nitidamente ilegal e gravosa. Isso aqui não é um direito coletivo? Não é? É, é. Né? E aí, como a gente tem? Na minha percepção, na minha percepção, isso aqui é um direito individual disponível homogêneo, porque a gente está tratando de quê? De contratos, de aquisição. Mas isso é polêmico. De qualquer maneira, é um direito coletivo. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Se ele é difuso, coletivo, individual, homogêneo, é um debate bom. Entendeu? Mas... E não importa, né? O importante é você saber que realmente é uma coletividade que está sendo lesada, pode o MP fazer. E ele faz o quê? Ele vai ingressar com a ação civil pública, com o mandato de segurança coletivo, com enquete civil, ação popular ou ação penal. E aí, ação civil pública, né? Por quê? Vai proteger aí interesse coletivo. Certo? Ou individual homogêneo, disponível homogêneo, de acordo com o entendimento, né? Mas é a ação civil pública, com certeza, um instrumento adequado para o membro do MP atuar, né? É o que vai melhor atender aí a sua... ao seu objetivo. Porque no mandato de segurança, é um direito líquido e certo, né? Não amparado por habeas corpus e habeas data. Não é o caso. Enquete civil não é, porque é procedimento de investigação criminal. A ação popular também não é o caso, porque é... assim, é toda uma estrutura para a ação popular que não é o caso para o MP. Eu não vou entrar nos detalhes. E a ação penal, né? Não é o objetivo ali, porque estamos falando de direitos patrimoniais, né? Não de ilícito penal, né? Ok? É isso. Então, a ação civil pública é a melhor instrumento. O que mais? Mais uma. Assinada alternativa que apresenta uma afirmação que seja totalmente correta. Ó isso. Totalmente correta. Pode estar, né? Não pode estar nada errado. Conforme o artigo 128 da Constituição Federal, o MP abrange o MP da União, que compreende o MP Federal, o MP do Trabalho, o MP Militar, o MP do DF e Território. O MP de contas, aí lascou, né? Não, de contas não. Já está errado. Seguindo. Segundo a Constituição Federal, são princípios institucionais do MP a indivisibilidade, a unidade, a vitaliciedade. Vitaliciedade não é princípio, vitaliciedade é garantia, né? Funcional. Ok? Letra C. Considerando. E aí depois bota, né? O passo que as garantias funcionais é a independência funcional. Independência não é garantia, é princípio, né? E na movibilidade e redutibilidade. Então fez aquela trocadilha ali bobinho, né? Letra C. Considerando que o MP é instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica do regime democrático, dos interesses sociais individuais e indisponíveis, até aí tudo certo. Cabe-lhe, além das funções institucionais previstas no artigo 129, excepcionalmente quando o interesse público exigir a representação judicial e eventual... de entidades públicas. Tá errado. O que mais? Constitui prerrogativa dos membros do MP. Questão longa, né? É, essa questão cansativa. Constitui prerrogativa dos membros do MP não ser indiciado em enquete policial em decorrência disso, quando no curso da investigação houver indícios da prática de infração penal por parte do membro do MP, a autoridade policial civil militar remeterá imediatamente, sob perna de responsabilidade, os respectivos autos ao PJJ, quem competirá dar prosseguimento. Lindo, lindo, lindo. Perfeitinho. É exatamente isso, né? Tá lá no artigo 41 da lei nacional, ok? Da lei 8625. 8625. 41. E aí, o membro vitalício, vamos ver o erro dessa aqui. O membro vitalício do MP somente perderá o cargo por sentença judicial tanto que está a julgar. Joinha. E aí, tudo bem. Proferir de ação própria. Tudo bem. Ou mediante decisão fundamentada após procedimento em que garantirá o membro ampla defesa, ampla defesa contraditória do Conselho Nacional do MP. Tudo errado. Essa parte final aqui, erradíssima, ok? Não pode, né? Só por sentença penal judicial transitada em julgado. Mais um desafio. Tarcísio Teatino, procurador do trabalho. Há mais de nove anos, é professor titular de direito processual do trabalho em uma universidade federal. Opa! Tá acumulando, né? Ele acumula o cargo de MP com o de professor na rede pública, né? No Universidade Federal. Cargo público de professor. No exercício de sua função como procurador, ajuizou a ação civil pública com o objetivo de responsabilizar empresários que mantinham seus empregados em precárias condições de trabalho. O que gerou reação por parte dos réus, os quais por retaliação estão tentando pela via administrativa afastá-lo de suas funções. Muito boa a questão. Com o argumento de que ele está acumulando indevidamente função pública ou então pelo menos obter sua remoção para outra cidade, né? Tá perturbando lá as criaturas. Com base no regime constitucional que rege a matéria, tarcísio faz o que? Letra A. Pode acumular. Pode acumular a função pública de procurador do trabalho quando o magistério e, além disso, não poderá ser lotado em outra cidade por gozar da garantia da inamovibilidade. Lindo isso aqui, né? Muito lindo. Ou, tarcísio só poderá perder o cargo por sentença transitar julgado. Até aí tá certo, né? Mas, como é indevida a acumulação de funções, é indevida? Não, não é indevida. Por quê? Porque a Constituição Federal lá no artigo 128 parágrafo 5º diz que o membro do MP, né? Ele goza lá da inamovibilidade e as vedações que ele observa lá no inciso 2, tá? Não, no inciso 1 tá as garantias e no inciso 2 tá as vedações. Que ele não pode exercer ainda que em disponibilidade outro cargo ou função exceto salvo uma de magistério. Entendeu? Então, ele pode exercer de magistério. Então, não é indevida nada, ok? Tranquilo? Poderá por decisão administrativa perder o cargo? Não, não pode por decisão administrativa perder o cargo. O que mais? Poderá perder o cargo por ser inamovível? Não tem nada de ver uma coisa ou outra, né? Nossa! Nossa! Poderá optar entre o cargo de procurador e o de professor a fim de não ser demitido? Não, 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 não. Então, realmente, a resposta é a letra A. Linda e perfeita, né? Muito legal esse caso hipotético. Gostei demais. O que mais? A Constituição Federal de 88 em seu artigo 129 disciplina que são funções institucionais exceto. Cuidado com o exceto também, né? Ou seja, vai marcar a questão errada no tema funções institucionais. Organiza o pensamento para não errar, ok? Vamos lá, exceto. Então, o que está errado na função institucional? Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas é função institucional? É. Promover privativamente ação penal pública é função institucional? Também. Expedir notificações no procedimento administrativo de sua competência requisitando informações de documento? Também. Exercer o controle externo da atividade policial? Também. Aí, promover o enquete policial? Não, né? Promover o enquete policial? Não. Vai requisitar a instauração do enquete policial. Então, está errado promover. Isso está lá no 129, inciso 8. Cuidado com isso. Seguindo. A respeito da constituição do MP de suas funções, das atribuições de seus membros, assinale a correta. Correta. Constitui função típica do MP defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, exceto os referentes às terras indígenas. Por quê? Por quê, exceto? Né? É, até aqui estava indo muito bem. Depois errou. O que mais? O cargo de chefe do MP estadual e o chefe do MP junto ao Tribunal de Contas do Estado poderão ser acumulados? pelo Procurador Geral de Justiça? Não, são duas entidades, duas estruturas distintas, né? Não pode. Nos casos de acumulação legal, a própria Constituição fala, entendeu? Então, não pode. O MP pode, nos procedimentos administrativos, nos processos administrativos de sua competência, expedir notificações e requisitar informações e documentos e indispensar. Toda hora cai isso, né? Nossa senhora! É claro que pode, né? Olha lá, marcar a opção correta, né? Eu venho aqui sempre ver o enunciado de novo. E o MP eleitoral integra o rol dos órgãos do MP? O MP eleitoral ele não é órgão, ele é função do MP. Lembra disso. O MP eleitoral existe? Claro. Ele é ramo? Não. Ele é órgão? Não. Ele é o quê? É função. É uma função atribuída ao MP federal, só que não dá conta o MP federal, aí ele delega por lei o exercício do MP eleitoral na primeira instância para o MP local, que pode ser MP do Estado ou MP do Distrito Federal e Território. Ok? E o MP dos membros do MP militar que atuam na Justiça Militar de primeira instância integra a estrutura do MP estadual. Está errado, porque o MP militar é ramo do MP da União, então ele não integra a estrutura do MP estadual. Não, não integra. Claudete, mas tem a Justiça Militar Estadual, é verdade, é verdade, mas não tem MP Militar Estadual, entendeu? MP Estadual é MP Estadual que também exerce funções junto à Justiça Militar Estadual, é isso. Mas o MP Militar é da União Federal. Tranquilo? Joinha? Seguindo, analisas assertivas sobre a autonomia funcional e administrativa do MP. Vamos lá. O MP poderá, nos termos da lei, propor ao Poder Executivo a criação e extinção dos seus cargos e serviços auxiliares. Provendo para um concurso de prova, propor ao Poder Executivo? Não, vai propor ao Legislativo, né? É, claro, 127, parágrafo segundo. Segundo, parágrafo segundo. Está errada essa. Durante a execução orçamentária do exercício não poderá haver realização de despesas ou assunção de obrigações que extrapola os limites lá estabelecidos na LDO. Claro, né? Perfeito. Olha lá, o 127, parágrafo sexto. Parágrafo sexto. Seguindo, o que mais? A, ainda fala de leitos orçamentários, exceto se previamente autorizadas, né? Esqueci do restinho ali. Mediante abertura de créditos suplementares. Continua certo. Leis ordinárias dos Estados cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais estabelecerão a organização e as atribuições e estatutos de cada membro de cada MP estadual. Observar as garantias e vedações estabelecidas na Constituição Federal. Aí, aqui, você não vai cair nessa, né? Não é lei ordinária dos Estados, é leis complementares, né? Dos Estados, né? Pelo amor de Deus, olha lá, 128, parágrafo quinto da Constituição Federal, ok? Parágrafo quinto. Então, tá errada. Ou seja, somente a dois, né? Somente a afirmativa dois é que está correta. Tranquilo? Mais um desafio! Vamos que vamos! Sobre a MP, é correto afirmar? O PJ é nomeado pelo chefe do Poder Executivo para mandato de dois anos, sendo vedada a recondução? Vedada a recondução? Claro que não, né? Vedada a recondução? Não! Pode, sim, o PJ ser conduzido mais uma vez, né? O PJ, ó, Procurador-Geral Justiça, né? Tá falando aí do chefe da MP do Estado, ou do MP do DF, tá? Podendo ter mais uma recondução. Se fosse Procurador-Geral da República, aí seria admitida a recondução, ok? Várias. Do Estado é uma recondução. Letra B, é função institucional do MP defender judicialmente os direitos e interesses individuais do cidadão carente? cidadão carente? De novo, né? Toda hora isso. Não, isso é defensoria, né? O Conselho Nacional do MP é formado por 14 membros, ok? Por 14 membros, incluindo dois juízes e dois advogados. É isso mesmo. Perfeito, ok? Tá lá no artigo 130A da Constituição Federal, que é o PGR, quatro membros do MP da União, um de cada carreira, um de cada ramo, né? Três membros do MP do Distrito Federal, dos Estados, dois juízes, dois advogados e dois cidadãos, ok? É isso. E, vamos ver o erro das demais, é a função institucional do MP exercer o controle interno não, né? É externo da atividade policial. E caberá aos membros do MP exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde compatíveis com a sua finalidade, até aí, né? Tudo lindo, sendo permitida a representação judicial. Toda hora cai isso, né? Já viu que isso vai cair na sua prova, você vai acertar, né? Porque isso aqui ninguém pode deixar, né? Se deixar levar, mas não, pelo amor de Deus. mais um desafio para a gente encerrar, tá bom? Combinado? Relativamente à estrutura institucional do MP é certo dizer, na competência reconhecida ao MP pelo artigo 127, parágrafo 2º da Constituição Federal, para propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, até aqui tudo lindo, né? Não compreenda de propor a fixação dos seus vencimentos, bem como a sua revisão, claro que compreende, né? Alcança sim, tá lá, o 127, parágrafo 2º. E é para marcar o que está certo, o reconhecimento da autonomia financeira em favor do MP permite à instituição formule seu orçamento, lindo, indicando apenas ao Poder Executivo para fim de execução, como assim? o MP não executa, não faz a sua execução orçamentária? Faz sim. A ofensa aos princípios da unidade e da indivisibilidade, quando dois promotores de justiça na fase pré-processual, dão classificação diversa ao delito, cabendo aí ao PJ resolver, resolver, ou solver, é solver mesmo, tal conflito, conflito, ok? Solver, né? Desfazer, tal conflito. E aí? Não, não ofende, né? Deu classificação diversa, isso é função típica, isso aqui não é conflito de atribuição, negativo ou positivo, cuidado, hein? Quando é conflito negativo ou positivo, são quando dois membros do MP diz, não, esse caso aqui é meu, conflito positivo, ou eles dizem, esse caso aqui não é meu, conflito negativo. Aqui é classificação do delito, aqui é princípio da independência funcional, né? Tem nada a ver com divisibilidade, unidade, tem nada a ver, né? Letra D, o princípio do promotor natural, isso aqui, ó, princípio do promotor natural muito importante, ele tem sido bastante trabalhado em prova, ele é um princípio implícito, não está expresso na Constituição Federal. Então, o princípio do promotor natural, mas está implícito nas regras, né, de organização institucional. O princípio do promotor natural consagra dupla garantia, assegura tanto a ordem jurídica, na medida em que reconhece o direito de ver atuando em quaisquer causas, apenas o promotor cuja intervenção se justifique a partir de critérios abstratos e pré-determinados estabelecida em lei. Então, no primeiro momento, assegura o quê? Ao ordenamento jurídico que seja obedecido, que não, não, que a lei previamente define quem vai trabalhar aonde. E, quanto ao membro, segundo a proteção do MP na medida em que lhe assegura o exercício pleno independente do seu ofício. Ele sabe que ele vai trabalhar naquele caso que a regra já definiu que é ele que tem atribuição e que ninguém vai tirar. O princípio do promotor natural. Essa é a regra, salvo decisão de órgão colegiado devidamente fundamentada, né, é perfeito, é isso, é lindo, né, exato. Mas tem mais uma para a gente analisar. As prerrogativas de foro dos membros do MP também se estendem aos inativos. Não. Foro prerrogativa de função, por isso que não pode achar que é foro privilegiado, entendeu? Ué, mas os inativos não tem prerrogativa? Tem, algumas, não são todas. Foro prerrogativa, não tem não, ok? Então, não se estende nada aos inativos, porque finalisticamente retratam garantias dirigidas à instituição como forma de viabilizar em plenitude a independência, né, blá, 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 nada disso, ok? Então, muito cuidado com isso, é, não vai, a lei diz quando vai, quais são as prerrogativas do inativo, tá bom, ok? Então, essas são as questões, né, do perfil constitucional do MP, questões que servem para vários concursos, espero ter ajudado e ter feito uma excelente revisão junto com você. Olha pra cá, preste atenção, ser vítima ou ser vencedor? Você decide, ninguém mais se vencedor ou perdedor, você é o que escolhe ser, o que que você escolhe? Ser vítima, às vezes, é uma escolha, quando se permanece no problema, quando se permanece na condição de vítima, sofrer uma pancada, ser vítima de uma pancada, mas vencer é uma escolha sua, então, o que que você quer ser? Você escolhe, quando você, com o curseiro, diz assim, olha, eu não vou, eu não consigo ir para a festa, porque eu tenho que estudar, porque eu sou obrigada a estudar, aí você é vítima, com certeza, vítima, vai até atrapalhar os seus estudos, agora, quando você afirma para as pessoas, eu decidi não ir para a festa, eu não vou para a festa, porque eu decidi estudar, aí você é vencedor, com certeza, a decisão é sua, não é sacrifício, é investimento, é decisão, não é vitimização, então, a sua postura muda, e o seu aprendizado também, porque você se percebe uma pessoa vencedora, agora, ser vencedor do trabalho, tem que se posicionar, tem que se reprogramar, se necessário for, faça isso, você, e lembre disso, você é o que escolhe ser, e aí, está na hora de ser super, escolha ser vencedor, nada de ficar na vitimização, bora ser super, tchau, 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 e aí, tchau, Obrigado.